Oi meu povo, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou gravar meu dia completo pra vocês, minha rotina real de dona de casa, enfim. Então hoje eu tirei o dia pra gravar aqui a realidade, é bom que também me anima a fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então eu espero que vocês curtam, deixa aí o like de vocês já no comecinho do vídeo e se inscreva aqui no canal se você for novo ou novo por aqui. Vocês já viram aí, né, que eu comecei já dando uma limpada aqui no rosto. Mais tarde eu vou fazer um pouquinho dessa sobrancelha aqui em casa mesmo, vou me arrumar também depois. Mas por enquanto eu tô aqui, ó, com a minha cara real de quando acorda cheia de sardinha, porque eu sou cheia de sinalzinho, gente, no rosto, de sardinhas, né, na pele. Antes de tomar café já vou começar aqui com as vitaminas, essa daqui é a Buzz Hair, já mostrei aqui pra vocês algumas vezes. É um suplemento pra cabelo, pele e unha, tem colágeno hidrolisado também. E esse potinho aqui, meninas, só tem mais duas gominhas, ó. O André já tá comendo comigo, vocês acreditam? Aí tá indo embora assim, ó, que nem água. Vou tomar também vitamina D. Aqui tem, mas eu vou tomar mais um pouco. Um pouco de vitamina C, porque eu tava meio gripada esses dias, e é bom, né, sempre tá tomando vitamina C. Isso aqui me é bombinha, minha filha, porque a bronquite tá só, por Deus, esses dias. E essa gominha aqui, gente, é uma delícia, é sabor morango. Nós temos cupom de desconto, vou deixar passando aí na tela. Inclusive depois eu vou fazer um vídeo falando sobre ela, um pouco melhor pra vocês, e também trazer fotos pra comparar. E eu amo. Muito boa. Dá vontade de comer é tudo. Meu pai tá ali lavando roupa. Tava cantando. Não, mas não vai fazer barulho. Bom dia, pai. Esse homem não para, gente. Vitamina, suco. E ficar bem vitaminado, né? E bem com energia. Esse daqui que é que eu tome vitamina é o tempo inteiro, é o tempo inteiro eu vou tomar remédio. Agora eu vou... Mas é vitamina, vitamina, suco natural. Hoje eu vou mostrar aqui o café da manhã, metade do pão já mordido. Mas eu vou comer aqui uma pera, ó. Pão francês com margarine. Eu coloquei na sanduicheira que eu gosto também de fazer assim. Tem dia que eu não tô afim de rechear com nada, então eu faço assim. E um pouco de café preto. E a vitamina C eu já tomei, ó. Já vou dar um jeito aqui nessa pia. Vou lavar essa louça porque tá lotada aqui. É a louça de ontem. E como aqui moram as três pessoas, né, gente? Então assim, ó, qualquer coisinha. Espirrou, bebou um café, fica assim a pia. Aí eu vou tirar aqueles abacaxi dali, também que tá uma bagunça. Então eu já vou adiantar aqui. Enquanto eu lavo a louça, eu vou colocar um videozinho aqui pra assistir. É uns vinte e oito já. Antes de começar a lavar a louça, ó, eu vou colocar um pouco de água sanitária aqui dentro desse potinho. Porque não sei se alguém aí faz isso. Minha mãe acha melhor lavar uns copos com um pouquinho de água sanitária. Bem pouquinho, você coloca assim, na esponja, né, com detergente. E não fica com um cheiro estranho. Que às vezes acaba ficando um copo ou outro, sabe? Eu não tinha costume de fazer isso, gente. E eu achava que era besteira. Mas desde que eu vim pra cá, eu peguei essa mania. E quando eu tirar da minha casa, vai ser decidido também. Porque eu acho que faz toda a diferença. Então, acabou aí eu já fiz a reposição aqui. Aí eu coloco assim, ó, um fiozinho aqui. E vou gravar daqui os copos. Um fiozinho aqui, ó, eu vou gravar daqui. Vou aproveitar que eu já tô aqui mesmo. Olha o tanto de louça, gente, que eu lavei. Sério, eu tô inconformada que o povo aqui sujou isso tudo aqui de copo e caneca. Não sei o que eles estavam pensando. Enfim, eu vou passar uma esponjinha aqui também, ó, na janela. Porque ela tá manchada, tá vendo? Tá bem manchadinha. Só pelo lado aqui de dentro mesmo. Bem rapidinho, só passar e passar um paninho pra dar uma tapeada. Vou usar a mesma esponja que eu usei pra lavar a louça, só que aí depois eu vou jogar fora. Porque ela já tá fininha, sabe? Então, já tem que trocar. Hoje eu quero tentar. Tentar arrancar esse papel de parede, esse resto de papel de parede, ó, que minha mãe tinha colocado aqui na cozinha. Não conseguiram tirar. E ficou essa coisa horrorosa. E toda vez que eu vou gravar, me dá uma agonia. Essa parede também de furo me dá agonia, mas não tem o que fazer. Porque ali tinha um móvel e depois minha mãe vai reformar essa cozinha. Mas isso daqui dá pra tentar tirar, né? Então, vi uma dica no YouTube. Se funcionar, eu indico até o vídeo aqui pra vocês e dou um crédito pra pessoa. Vamos ver se vai rolar. Aí eu já vou aproveitar e passar um paninho aqui também nesse armário. Vou tirar as coisas aqui. E a água tá esquentando porque faz parte do processo aí pra tentar retirar isso. Então, eu tenho que colocar aqui água morna com um pouco de detergente neutro. Aí eu misturei a água que eu coloquei na chaleira com um pouco de água gelada, né? Ficou morninha agora. Aí, gente, eu vou colocar o pano aqui e vou passar em cima disso pra ver se amolece essa cova. Deixa eu chegar mais perto aqui com vocês. Torçam daí, porque eu preciso tirar isso. Aí, se eu tivesse uma espátula de plástico, seria melhor. Como não tem, eu vou pegar essa colher de madeira aqui e agora eu vou tentar fazer assim, ó, pra ver se sai. Não tá adiantando não. Ai, gente, eu tô cansada. Isso daqui não é uma cova normal, velho. Não sei. Tô tirando a força do ódio mesmo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Duas horas depois... Voltei. Olha o meu estado, gente. Mas eu consegui. Não, eu nem acredito nisso. Olha isso. Eu tô toda poda aqui. Mas, assim, não foi por causa dessa dica. A água tá todinha aqui. Foi na base da força do ódio. Mesmo que eu já não aguentava mais olhar pra esse resto de papel de parede daqui. Ainda tem um aqui, ó, um pouquinho ali em cima. Mas aquilo vai ficar pro outro dia. Hoje eu só queria mesmo tirar esse que fica aqui, porque fica mais evidente. Aí tem um monte, ó, de sujeirinho aqui do resto que caiu. Bom, vou limpar agora aqui o armário. Colocar as coisas no lugar e vou dar uma varrida aqui na cozinha e só. Meus braços tá aqui que parece que tá adormecido de tanta força que eu botei pra tirar essas coisas. Olha, pensem duas vezes antes de colocar, viu? Eu acho que, assim, no azulejo deve ser mais chato pra sair. Já dei uma limpada aqui no armário rapidinho. Nem mostrei pra vocês o que eu queria terminar logo. E olha a diferença, gente. Nossa, que gostoso ver a parede, assim, naquele pedaço de novo. Minha mãe vai adorar quando vê isso daqui. Agora eu tô cozinhando aqui ovo, porque não tem mistura pronta e eu esqueci de tirar. Tô dando um jeito aqui no meu cabelo pra poder gravar o vídeo que eu tenho pra gravar. Tenho que postar aí pra vocês já primeiro. Esse vlog provavelmente vai depois ainda. Tá bom que eu nem fiz aqui a sobrancelha, só passei a sombra. Ai, vou passar mais um pouquinho nessa, que ainda tá meio estranho. Vou passar um rímel agora e já vou gravar o vídeo, inclusive. Vou gravar dessa caixinha aqui, ó, da Glambox, que tá a coisa mais linda. Então, se você ainda não assistiu o vídeo que eu falei sobre essa edição da Glambox de julho, dá uma olhadinha. O card vai tá passando aí na tela. Acabei de gravar o vídeo aqui, ó. As coisas estão aqui meio bagunçadas ainda. Olha só o estalinho olhando. Agora eu vou fazer alguma coisa pra lanchar. Aí eu vou fazer pra ele também, que ele chegou agora e é pouco do trabalho. Boa noite, pessoal. Tô aqui. Por que você tá gravando o vídeo? Tô aqui fazendo um pediol, ó. Que acabou. E aí eu lembrei de colocar agora. E olha que ele tá aqui, gente. Oi, pessoal. Gente, acabei de sair do banho. Dei uma limpadinha aqui na pele. Passei um creme. E agora eu vou descansar, porque eu mereço, né? Já é oito horas da noite. Agora eu vou começar a editar vídeo. O que não dá pra fazer hoje vai ter que ficar pra amanhã. Eu queria ter gravado um outro vídeo também respondendo perguntas, mas eu vou deixar pra amanhã. Também tem roupa pra dobrar, mas também vai ficar pra depois. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o like se vocês gostaram desse vlog. Se inscrevam aqui no canal. Um beijo e obrigada pela companhia, tá bom? Tchau. Tchau.